O Andrezinho, a ideia dessa live aí, até eu te perguntei se ia ter outras promoções, mas vão ter mais lives durante a Black Friday, mesmo que não sejam promoções tão malucas como essa, mas vão ter mais lives durante a Black? Foi um teste? O que a gente pode esperar aqui como seller dessa movimentação? Porque chacoalhou, fez barulho o negócio aí, né? Sim, sim. Eu estou olhando aqui, junto com o pessoal de PR, que é de relações públicas, o que tem aqui, o que de fato vai acontecer, são de fato grandes ofertas. Esse ano a gente vem diferente com relação à inteligência, né? Eu lembro até uns dois, três anos atrás, a gente comprou uma empresa de tecnologia de Córdoba, que era justamente essa empresa de tecnologia, era para trabalhar com robôs que eles iam ajudar, porque antes as ofertas subiam massivamente. Então agora essas ofertas não sobem mais de forma massiva. A gente coloca essas ofertas, elas estão com o selo da Black Friday, e o robô automaticamente ele consegue, pelas fichas técnicas, ele consegue pelo preço, se está em fulfillment, se não está em fulfillment, ele consegue ranquear bem a oferta. Então até essa semana, foi essa semana, eu estou tão meio perdido essa semana, que eu acho que foi semana passada. Foi essa semana, foi ontem, nossa. A gente fez um webinar falando sobre o selo da Black Friday para clientes de fulfillment. E esse selo está no ar, que é o mesmo selo do recomendado pelo Mercado Livre, que qualquer pessoa pode ter, né? Você vai chegar lá, obviamente, só tem que ter preço, fulfillment, enfim. Boa. Então até rapidinho. O que você perguntou foi de ter nova live, eu perguntei ontem para a diretora justamente da área, ela falou, não vai ter mais daquele jeito, do Pacaembu, enfim, aquilo ali foi uma ação. Já foi, quem comprou, comprou, quem não comprou vai comprar na Black Friday agora, mas a minha TV já chegou, cara. Que esconde, eu tô muito feliz, cara. Não, foi bem legal, porque traz uma dinâmica diferente, né? Até a gente falou muito disso, mas uma coisa que eu tenho visto, é uma Black diferente, até pelos selos. O ano passado, por exemplo, só teve selo quem era a loja oficial, esse ano não. Então, tá, isso tá mudando, muda a dinâmica do negócio. Então, tudo que todo mundo reclamava, hoje em dia, todo mundo, desde que se enquadre nas regras, tem a oportunidade efetivamente, né? A oferta tem que ser oferta. Então, o sistema já pré-seleciona para deixar você participar. Ah, esse é um ponto que eu acho que é uma mudança muito grande, né, Andrezinho? Porque ano passado, as ofertas eram muito mais loja oficial, tiveram algumas ações de fulfillment, vocês ali tratando por trás umas coisas ou outras, mas muito pouco, perto do todo, que é o mercado livre, né? Perto do todo de sellers. E esse ano tá muito diferente, né? É uma Black Friday, na verdade, de quebra de paradigmas, né? Porque você também tá bastante tempo no mercado livre, como vendedor do mercado livre. Eu tô também há bastante tempo trabalhando no mercado livre. A gente nunca viu uma Black Friday em que tivesse selos, que praticamente você vai até uma pratoleira, você pega e você consegue colocar. Porque tem as ofertas compartilhadas e tem as ofertas que são, por exemplo, de anúncio catálogo. O recomendado é de anúncio catálogo. O de Black Friday são vendedores de fulfillment, até porque essa experiência maravilhosa de você receber em menos muito... Pô, que hora foi? Às 20 horas. Eu acho que foi bem no finalzinho. Dá o quê? 20, 21, 22, 23, 24, sei lá, 12 horas? Alguma coisa assim. Cara... É muito rápido, né? É muito rápido. Então, assim, realmente é uma grande quebra de paradigmas. Mas tem uma coisa legal também nessa Black Friday, né? A gente também tem uma variedade muito grande de produtos. Não vai ser como nas outras Blacks em que, por exemplo, você chegava pra comprar no mercado livre. E as pessoas, elas ficam me perguntando sobre isso. E eu vou falar aqui a verdade do que eu acho. Acho que a gente já falou antes sobre isso. Eu falei isso outro dia no curso de consultores de mercado livre. Por que que hoje o mercado livre tem lojas oficiais do mercado livre? Tem o mercado livre basics, tem, enfim, outras lojas que são do mercado livre. Nós, em todas as Black Fridays, nunca fomos bons, por exemplo, em TVs. Quando você viu TV, geralmente acabava. Porque quem tá com a gente na Black não tá só com a gente, tá com os concorrentes também. Além dos seus canais. Então a gente coloca uma oferta dessa pra vender na Black Friday. Sei lá, se eu colocasse 400... Quantas vezes já aconteceu? 400 peças, alguém chegar e falar... Pô, acabou, não tem mais. E aí você fala, não, a gente precisa de mais. E o que que a gente recebeu de resposta? Cara, não tem como. Porque está no X, no Y, no Z. E eu vou vender lá também. Então agora o mercado livre, na verdade, colocando essas lojas, se a gente consegue, e ajuda o vendedor. Por mais é isso que eu quero quebrar da cabeça de vendedor essa barreira. Ajuda o vendedor. Porque quando você começa a fomentar, que chama-se awareness, né? Que é justamente a descoberta. Quando você começa a ver um pessoal falando, tem TV no mercado livre. Coisas que não tinham antes e agora tem no mercado livre, vai dar oportunidade pra que os vendedores também consigam vender. Então essa é a grande pegada. É, eu acho que vai fomentando e vai trazendo, né? Tem dois comentários aqui que eu acho que são legais. O Eder colocou ali, né? Essa semana está vendendo somente full. Gente, ano passado a Black foi muito full. A pessoa quer receber rápido as ofertas que o Mery também pode garantir. É quem está no full film de produto que está lá dentro. Até a Naira colocou. Mas continuam priorizando full. Sim, isso já está bem definido há mais de dois anos que o Andrézinho está falando disso e ninguém botava fé. E, cara, isso é a concretização. Eu puxei o nosso gráfico aqui como negócio. Depois qualquer coisa eu compartilho aí sem mostrar muita coisa. Mas, cara, o nosso gráfico é assim nos últimos 365 dias. Por quê? Maior investimento, lógico, publicidade, pandemia, tal, tal, tal. Mas o full aumentando muito o percentual. Porque aí eu respondo a outra pergunta que é a pergunta do Cadu, né? Que o Cadu colocou ali uma observação que só eu achei bom o aumento de comissão do Mery. Cadu, se você ainda não superou isso, precisa se tratar, cara. Já passou isso. Eu vendo no Mery há 11 anos. Eu já sei que as mudanças vêm e a gente precisa se adaptar. Então, supera isso. Se você não reprecificou, você está perdendo dinheiro. Mas reprecifica. E outra coisa, eu ganho, tá? A gente já chegou a pegar mais de 60 mil reais de dinheiro de volta de frete grátis do Fulfillment. Então, quando eu começo a diluir esse percentual dentro do nosso negócio, dentro da nossa operação, o Mery nada mais está fazendo do que acompanhando o mercado com o comissionamento. Dentro da logística é algo que ninguém está fazendo. Mas dentro da comissão, ele está acompanhando o mercado. Se todos os outros canais de venda são mais caros, por que ele vai ficar mais barato? Ele está deixando dinheiro na mesa. E ali no Mery são alguns bi. Quando a gente fala em 0,5% para cima, 0,5% para baixo, dá alguns bis essa brincadeira ali. Então, assim, cara, supera essa, bicho. Supera porque seu concorrente já superou, ele já está acelerando e você está ficando se remoendo. É uma coisa que eu já aprendi. E se você não acreditar ainda em mim, monta uma loja virtual e gera tráfego para ela, que você vai achar barato, 0,5% a mais. É a minha opinião. Outro dia eu dei uma resposta para alguém dessa forma e às vezes as pessoas não entendem. Porque o que a gente quer, na verdade, é quebrar paradigma e mudar o mindset. Existe uma coisa na cabeça das pessoas, por exemplo, falar o Mercado Livre, eu acabei de ver aqui, o Mercado Livre virou o nosso concorrente. Amigão, o mundo é mal. Esse é o mundo dos negócios. Você tem que ir para cima. Por que que nós estamos com o Fulfillment? Uma das grandes mensagens-chave do Mercado Livre que eu recebi aqui do pessoal é o seguinte. André, é importante frisar que nós temos algumas mensagens que são chaves nessa Black Friday. Estamos estruturando e planejando todo um backstage dentro dos nossos centros de distribuição para a Black Friday desses anos há alguns meses. No mínimo, vamos colocar quatro, cinco meses. Aí tem gente reclamando, quis mandar produto para o Fulfillment há três semanas. Amigão, a gente está há quatro, cinco meses falando para mandar produto da Black. Queremos cada vez mais nos consolidar como líder de comércio eletrônico em 2020 e nos próximos cinco, seis, sete, dez anos. Temos grande quantidade de ofertas que vão ter durante a Black. Um frete grátis acima de R$99,00 que todos sabem. Um sortimento mais amplo do Brasil, porque nós continuamos sendo um marketplace que tem um long tail. Mas não só isso. A grande pegada da Black será as entregas mais rápidas do Brasil. 80% das compras vão sair pelo Fulfillment e serem entregues em até 48 horas. em todo o país. Agora também vamos entregar aos sábados e domingos.